O chifre faz falar, tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechar esse mar A flor da nossa saudade, eu quero sempre Quero ouvir! Tô beijando esse pó Paca, samba, salva Solidão e companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não for Eu tô acabando as casas Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse pó